O que eu gosto mesmo de fazer é de imaginar a peça, montar a peça pela primeira vez. Quando eu idealizo e que eu faça a peça pela primeira vez, vamos dizer, a peça piloto, essa é meu xodó. É aquela peça que eu não quero vender para ninguém, que se eu pudesse eu deixava assim uma galeria só da primeira peça feita. Obrigado.